E segunda edição, oferecimento Uninove. Matricule-se já na Uninove e ganhe internet grátis de 5 giga. São Paulo registrou recorde de mortes pela Covid-19 pelo segundo dia seguido. São mais de 9.800 vidas perdidas, 340 nas últimas 24 horas. O comércio de rua da capital voltou a abrir com expediente reduzido e aglomeração na porta. Os shoppings estão se preparando para reabrir amanhã, também com restrição de horário e de público. O governo de São Paulo prorrogou pela quinta vez a quarentena no Estado, restringiu a abertura da economia em três regiões no interior e ampliou a flexibilização em outras três. Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira vão começar a retomada gradual na segunda-feira porque reduziram o número de novos casos e aumentaram os leitos de UTI. Com um avanço no número de mortes, as cidades das regiões de Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto vão recuar para a fase de restrição total da economia. Só os serviços essenciais vão poder funcionar por lá. Agora, no SPTV. Boa noite. O comércio de Rua da Capital reabriu hoje com horário reduzido, aglomeração nas portas das lojas e comerciantes com muitas dúvidas sobre as novas regras de funcionamento. Nossas equipes acompanharam essa volta às compras em diferentes regiões da cidade. A gente começa com a reportagem da Renata Ribeiro. Teve quem contasse os minutos para a reabertura das lojas. Às 11 da manhã. A Rua 25 de Março retomou o propósito de atender o público. A verdade que não tão aberta quanto antes. O vendedor também é outro. Com nós.